Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado, na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição? Pindamonha Gaba faz entrega oficial do empreendimento Bem Viver. Data de pagamento do IPTU de Taubaté é prorrogada. Uma parceria em Lorena tem ajudado a diminuir as filas para consultas e cirurgias. E veja também. Vocês estão aí em casa na hora do almoço, certamente já pensaram em fazer aí uma dieta, perder uns quilinhos, ter alimentação saudável. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Estamos recebendo a Renata Porto, ela é especialista em gastronomia funcional. Trouxe uns salgadinhos maravilhosos! Eu como ou não como? O que vocês acham? Falar de boca cheia é feio, né? Vamos ver o que acontece. É já já, aqui. Você é muito bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, eu sou o J. Washington e vamos à primeira informação desta edição. Começamos hoje falando de AVC, a segunda principal causa de morte no mundo, podendo ocorrer em qualquer idade, inclusive em crianças. A Sociedade Brasileira de Hipertensão alerta. Por causa do AVC, Acidente Vascular Cerebral, o seu Benedito, há quatro anos, teve que deixar a profissão de agente de funerária. Foi uma dor muito forte na nuca. Daí eu deitei, a mulher disse que eu comecei a tremer muito. Daí foi a hora que deu. O senhor, ao chegar no hospital, o senhor já fez algum exame, já uma tomografia? Já. Ele já constatou o AVC. Faz 21 anos que o seu José Antônio teve AVC. E ele precisou também deixar a profissão. Mas era de motorista de caminhão. Aqui, eu não levantava da cama, não falava, falava lá, estava dependido, a pessoa vai me alimentar. Põe as coisas na minha boca, cortou aqui, aqui era um buracão. Eu fiquei um ano sem voz. Não falava não. Aí, por alimentando, me alimentando, me indicando, eu deitado, por ele fortalecendo, fortalecendo. Estou aqui, na bênção de Deus. Estima-se que 16 milhões de pessoas no mundo todo são atingidas a cada ano. Os principais sintomas do AVC são perda de força, por exemplo, um lado do corpo, no rosto ou no braço, formigamento, perda de visão e alterações na fala. Este fisioterapeuta explica que, identificando estes sintomas, é preciso pedir ajuda logo. As manifestações iniciais de um acidente vascular encefálico são diversas. Desde dor de cabeça, há uma sensação de pressão na nuca, mas também alguma sensação de tontura, sensação de fraqueza ou formigamento nos braços e até mesmo desmaio. Aqui acontece, às terças e quintas-feiras, encontros com um grupo de pessoas que tiveram AVC. A prevenção é uma prevenção muito parecida com a de qualquer outra doença cardiovascular. Ou seja, hábitos de vida saudáveis, exercícios físicos, regulares, boa alimentação, evitar o tabagismo, o etilismo e manter controlada tanto a diabetes quanto o colesterol. Quanto mais rápido for o resgate, menor o risco de danos ao cérebro. Os livros de medicinas dizem que, a partir dos 55 anos de idade, uma pessoa pode sofrer um AVC. Mas não é isso que a gente tem visto nos hospitais e nos consultórios. Por isso, todos precisam se cuidar. Obviamente, a população, com o passar do tempo, mais idosa, ela é mais susceptível a um acidente vascular encefálico. Porém, hoje, os adultos jovens, como nós chamamos, e até mesmo adolescentes e crianças, podem sofrer desse mal. Eu peço a Deus, quem tem, pode ser qualquer coisa assim, corra atrás, não deixa de aplicar não, porque é o negócio mais perigoso que tem. É possível comprar carro novo com imposto reduzido? Imagino que este seja o sonho de muitos motoristas. Mas veja quem tem, de fato, direito a descontos de até 30%. A lei brasileira isenta pessoas com deficiência física ou mental de impostos como IPI e ICMS na compra de veículos novos. O problema é que muitas pessoas que têm esse direito desconhecem o benefício. Além de o preço final ficar cerca de 30% menor que o da tabela cheia, os veículos ficam livres de IPVA do rodízio municipal e podem ocupar vagas especiais. Essas vendas tiveram um crescimento considerável nos últimos anos. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida, Abre-DEF, em 2012, por exemplo, 42 mil carros foram vendidos com esses benefícios, enquanto em 2016, esse número chegou a 139 mil unidades. Os veículos podem ser adaptados para atender as necessidades do condutor, mas 90% dos carros são vendidos apenas com câmbio automático. Antes de ir para a concessionária, é preciso passar por uma avaliação médica e obter um laudo que explique a doença e descreva as necessidades da pessoa. Depois, o beneficiado deve ir ao DETRAN para ter um laudo que comprove a necessidade do benefício. O próximo passo é tirar uma nova carteira de habilitação e pegar uma carta de isenção do IPI na Delegacia da Receita Federal. Depois de unir todos os documentos, é só escolher um carro que não tenha tabela acima de R$ 70 mil e pegar uma carta emitida pela concessionária para ir até uma unidade da Fazenda Estadual pedir a isenção do imposto. O carro não pode ser vendido antes de dois anos. Além das pessoas com deficiência, quem tem outras doenças que dificultam ou impedem a mobilidade também podem usufruir do benefício. É o caso das deficiências neurológicas ou degenerativas, artrite, artrose ou tendinite que afetam a mobilidade, paralisia, amputações e próteses ou má formação de membros. Quem tem problemas de coluna, como hérnia de disco, também tem esse direito. Além de pessoas que sofrem com outras doenças como câncer, hemofilia, HIV e hepatite. Para quem tem o benefício, mas não tem condições de dirigir, é possível adquirir o veículo com os descontos e nomear alguém que seja da família como condutor. Minha gente, São José dos Campos abre inscrições para 750 vagas em creche no Pinheirinho dos Palmares. O novo prédio está em fase final de construção. As aulas começam em março. As inscrições podem ser feitas em qualquer unidade infantil que atenda crianças de 0 a 5 anos de idade. Mesmo depois da inauguração da creche, mais de 3.600 crianças ainda seguirão esperando por uma vaga. Por causa do atraso na entrega dos carnês do IPTU, a Prefeitura de Taubaté resolveu prorrogar a data de pagamento do imposto. Os contribuintes aqui de Taubaté agora vão poder pagar a cota única ou a primeira parcela no dia 10 de março. Nós vamos conversar com a Odila, que é a secretária de Finanças aqui da cidade. Olá Odila, por que desse atraso? O que causou o atraso da entrega de alguns carnês? Olha, nós tivemos um problema administrativo com relação à licitação da empresa para impressão dos carnês. E também agora já deixamos com os Correios, a gente não tem também os Correios agora com o mesmo número de funcionários como tínhamos antigamente. Então, em decorrência disso, como nós temos aí um número considerável de carnês ainda a serem entregues, é que a Prefeitura prorrogou aí o vencimento de todos os tributos, não somente do IPTU, para o dia 10 de março próximo. No caso do IPTU, a pessoa pagando até o dia 10 de março, ela vai ter o desconto de 10%? Com certeza. Então, quem ia pagar a cota única com desconto dos 10% está assegurado isso até o dia 10 de março. E o que eu quero ressaltar ao munícipe, contribuinte, é que não deixe para pagar no dia 10 de março, até porque as instituições financeiras, os bancos estarão todos lotados. Que recebeu o carnê ou já retirou pela internet, ou retirou no posto de atendimento do IPTU, que a Prefeitura colocou lá à disposição na Praça da Eletro, que já se dirige até o banco para poder fazer o pagamento, mas está assegurado o desconto de 10%. Quem não conseguir fazer o pagamento do IPTU até essa data, 10 de março, quais serão as outras formas de pagamento? Bem, então nós temos o IPTU para quem quer pagar a cota única agora que vence em fevereiro, e quem vai fazer o pagamento em parcelas. Então, aí seriam 10 parcelas vencendo a primeira agora em fevereiro. Então, em pagando a primeira em fevereiro, ele não tem desconto dos 10%, e aí sucessivamente, a primeira vence em fevereiro e a última em mês de dezembro. Agora, com cota única, seria aí no dia 10 de março. Quem vai pagar, então, à vista com desconto de 5%, ele ainda tem uma segunda oportunidade de pagar aí no vencimento de março. Os demais vencimentos de março em diante, eles prevalecerão os mesmos de praxe, que seria 19, 20 e 21. Então, a pessoa pode pagar à vista ainda com 5% de desconto, vencendo em 19, 20 ou 21 de março. Odila, qual que é a previsão de arrecadação? Olha, nós temos aí uma previsão de arrecadação de IPTU de cerca de 79 a 84 milhões. Isso é muito oscilante, você vai verificando como que está se dando aí os pagamentos. Nós estamos contando aí com pagamento à vista de cerca de 30% dos contribuintes dos munícipes. Como nós passamos por um ano atípico, que foi o exercício de 2017, com essa grave recessão econômico-financeira, Então, isso agora nós vamos estar estudando. A previsão seria de 79 a 84 milhões de reais. Eu sei que você já citou, mas reforça para a população. Quem ainda não recebeu o carnê, aonde pode ir? Qual o horário? Olha, munícipe, contribuinte, que não recebeu o carnê ainda. Os carnês já estão todos à disposição do correio. O correio está fazendo as suas entregas. Então, é preciso fazer o pagamento? Se dirija no balcão que nós temos, um ponto de apoio, lá na Praça da Elétrica, a Praça Monsenhor Silva Barros, lá no estacionamento do Pão de Açúcar. Estamos lá das 8 da manhã até as 19 horas, não fecha para o horário de almoço. Ou também pode retirar essa parcela, ou cota única, ou primeira parcela, que está vencendo agora até dia 10 de março, pode tirar também pela internet. no site da prefeitura, que o endereço é www.taubaté.sp.gov.br, clica no link serviços online, segunda via, aí depois escolhe que tipo de tributo. Se for o IPTU, põe lá a identificação do IPTU e escolhe qual a parcela. E Odila, como que o valor arrecadado, isso que você já citou para a gente, que é o que vocês esperam, vai ajudar o município de Taubaté? Ah, sim. Toda essa receita própria do município, que é tanto o ITBI, IPTU, ISS, taxa de licença, essa receita que é gerada no próprio município, essa receita vai diretamente para a educação, saúde e segurança e assistência social. Muito obrigada, Odila. Segue o repórter setorial. Acompanhe agora o comentário desta edição. Amigos, o dia 22 de março pode passar a história como dia da redenção da moralidade pública. É que a ministra Carmen Lúcia marcou para essa data o julgamento de todas as ações que versam sobre esse famigerado auxílio-moradia que deixa revoltada a população brasileira. O caso não é tão fácil assim de ser julgado, inclusive há recursos das associações de magistrados querendo manter esse benefício, sob a alegação de que os processos ainda não estão totalmente instruídos para serem levados ao plenário. Vamos torcer para que isso se resolva de uma forma clara, precisa, para que a gente possa tirar das elites o exemplo necessário para acabar com essa corrupção, com essa coisa bandida que existe no país. Torcemos para que realmente acabe esse benefício que é um ridículo diante do que ganha um professor. O auxílio-moradia dos magistrados é maior do que ganha por um mês de salário um professor. Isso realmente revolta. Pindamonegaba faz a entrega oficial do empreendimento Bem Viver. E os detalhes você vai conferir no próximo bloco.